Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos aí estejam muito bem pessoal Chegado já mais um vídeo hoje que eu estou emocionada com essa cubana gente Que ela está a mostrar que é possível gente, ainda existem filhos que amam o seu pai e querem cuidar do seu pai Porque às vezes há pessoas que estão nem aí para os seus pais né, então é de admirar quando a gente vê isso Então gente, eu vou reagir aqui ao vídeo de uma cubana que mora no Brasil Se você não é inscrito, se inscreva, se não conhece ela eu vou deixar sempre na descrição E gente, é isso aí, bora lá, para quem não não conhece aí eu chamo Eunice, moro aqui em Moçambique, África e amo o Brasil, então bora lá Vamos lá Eu sou a pessoa Eu estou aqui para contar um pouco para vocês como está sendo esse começo de vida dos meus pais aqui no Brasil O que a gente está fazendo, por que eu não estou postando muito vídeo, Lu, por que você não está postando vídeo com seus pais? Gente, eu estou mesmo chocada de Moçambique, a gente não comemora o dia dos pais, isso de dia dos pais, dia das mães Aqui não tem nenhuma comemoração, meu Deus Oi, que tal? Eu sou Lulu, la cubana, e hoje eu estou aqui com vocês, família, para compartilhar um novo vídeo Sejam todos muito bem-vindos Se você é novo por aqui, eu sou cubana que mora no Brasil há um pouco mais de quatro anos E faz pouco tempo que meus pais cubanos chegaram no Brasil E todos esses vídeos, que desde que eles estavam em Cuba, como foi todo o processo para eles chegarem até o Brasil E essas primeiras impressões, eu estou deixando aqui para vocês na descrição uma playlist Por se você quer se atualizar para entender um pouco Por que no vídeo de hoje, eu vou contar um pouco dessa semana, gente Sim, aqui no Brasil, em agosto, se comemora o dia dos pais É um costume que se comemora nessa data, porque a gente comemorou já em julho Mas como meu pai tinha chegado nesses dias, eu falei que queria comemorar esses dias com ele Foi algo simples, quis fazer um presente e dar uma surpresa Gente, amor dos pais para os filhos, eu acho uma coisa muito, muito, muito legal Eu acho uma coisa que é bênção mesmo, quando um filho tem amor pelos seus pais Ela está de parabéns, essa cubana nos deixa emocionada e feliz por ter trazido os seus pais de Cuba para o Brasil, gente E assim passou ele o primeiro dia dos pais brasileiros Que para ele foi novidade e eu acho que ele gostou bastante Eu, durante esse tempo, tenho explicado um pouco para vocês Para entenderem o motivo pelo qual eles vieram ao Brasil e não foi de feiras, precisamente Eles vieram porque meu pai, ele tem uma doença que precisa ser tratada Ele não estava tendo acesso a remédios, nem ao tratamento apropriado, nem à alimentação apropriada Essa doença, que é uma doença crônica, que ela atualmente não tem cura Mas ela tem um tratamento onde a pessoa pode ter uma melhor qualidade de vida E é isso que eu estou tentando providenciar Durante a semana eu trabalho para poder ter eles aqui comigo em casa Minha mãe cuida dele porque ele precisa de cuidados Para vários momentos, para acordar, para deitar Ele não consegue ficar muito tempo, nem sentado, nem em pé, nem deitado Então para cada momento ele precisa de ajuda As pessoas me perguntam, Lu, por que você não faz um vídeo saindo para aqui, para lá E eu preciso explicar para vocês que para meu pai é um esforço gigantesco sair de casa Para ele é um esforço, ele passa muita dor, tem muita dificuldade Ele anda, sim, gente, mas ele anda com dificuldades porque ele tem dor no corpo o tempo todo Gente, tem uma coisa mais legal que você ter uma filha assim Uma filha que está cuidando dos pais, gente Isso, sabe, é uma coisa às vezes rara Aqui em Moçambique, gente, tem pessoas que o seu pai fica doente Ou a sua mãe mesmo e abandonam Você às vezes vai ver um velho na rua, uma velha na rua Que tem filhos, mas os filhos simplesmente ela ficou doente E estão nem aí, estão nem aí Tipo, a mãe que se vire E às vezes essas pessoas são pessoas que têm muita condição, muita condição de vida Mas não conseguem dar um pouco do que tem para o seu pai no sentido de cuidado Ou levar ao hospital, essa coisa toda Então é muito triste às vezes como o ser humano é uma pessoa complicada É um ser complicado, né, nesse caso Porque às vezes já encontra pessoas que não têm amor pelo próximo E geralmente, se não tem amor com uma pessoa qualquer Imagina às vezes Aliás, se não tem amor com o seu pai Imagina com uma pessoa qualquer Se não tem amor com sua mãe Imagina com uma pessoa qualquer Não ter amor com mais ninguém Mas se a gente amar o nosso pai Cuidar se precisar Essa pessoa é uma bênção Essa pessoa tem amor E ela está de parabéns, gente Estou até emocionada Espero que o pai melhore, gente Isso é muito gratificante, gente Que Deus já abençoe ela E ela merece mesmo crescer muito Para poder ajudar o seu pai que está doente, né? Praticamente Graças a Deus, nesses tempos, ele tem melhorado Ele tem muito bom ânimo Ele é uma pessoa muito otimista E vocês vão ver como ele, mesmo passando por dificuldades Ele sempre tem bom ânimo E isso eu agradeço a Deus Porque ver como meu pai, que eu deixei em Cuba É uma condição A doença que ele tem avançou bastante E por isso que a gente está priorizando primeiro atender ele Ele está esperando para atender com uma doutora especialista na área Que ele precisa ser tratado Mas, por enquanto, ele está tendo outra atenção Ele faz fisioterapia Ele está fazendo exercícios Ele toma seus remédios Tem remédios que a gente tem acesso na farmácia diretamente Graças a Deus Tem outros que precisam ser por receita médica E a gente já está conseguindo isso Nesse vídeo você está vendo Como que ele vai às consultas Como que está sendo os exames Ele teve que fazer vários raios X Ele fez ressonância magnética Porque a espondilítea Que nos anteclitem está no último estágio O estágio mais avançado Então, por isso que eu fiz esse vídeo Para vocês entenderem um pouco E, gente, não só dizer que a filha é uma bênção A mãe também está ali cuidando É muito bom poder sempre ajudar Nem que não fosse ele outra pessoa É muito bom ajudar o próximo Quando precisa de ajuda Então, é uma bênção essa família É uma bênção ao mesmo Brasil Também obrigado por acolher E ajudar bastante imigrantes Que venham para o Brasil E conseguem solucionar os seus problemas Eu não consegui sair Como todo mundo Porque para ele não é legal Para ele é um sofrimento Então, vocês vão ver um pouco mais Minha mãe comigo Porque ela consegue Aqui vamos destino Às consultas Com o médico E a fazer exames Que precisam ser feitos Toda vez que ele tem que mudar de posição Se levantar Deitar É um sofrimento muito grande Porque ele passa muita dor Mas com o tratamento certo As dores estão diminuindo Ele está animado para andar Sempre está sorrindo Fazendo graça Porque ele gosta de fazer graça Ai, que legal Essa é a realidade Eles já têm aprendido O jeito para sentar ele De uma forma que seja Com menos dor Mas com muita paciência Porque ele demora Para se adiantar E a mãe aprender A se colocar de uma forma Para ela não se machucar também As costas Fazendo esforço Ela aprendeu E ele só confia nela Praticamente Para lidar com tudo isso Só o fato De sentar no banco Do carro É um processo longo E dá muita paciência Cada vez que acontece Como ele perdeu Toda a cartilagem Da coluna Ele não consegue Se aganchar muito bem Não consegue Mantenha muito o pescoço A coluna dele está rígida E por isso que é mais difícil Entrar no carro Tem que subir uma perna Primeiro Depois Tudo com muito cuidado Para não sentir Muita dor E ir se ajeitando Aos poucos No banco Para conseguir depois Colocar o cinto A segurança Gente Estava aqui pensando Será que isto é O táxi Essa coisa Que você chamou Para o aplicativo Não sei Alguma coisa assim Que eu já ouvi Porque estou vendo Mulher a conduzir Aqui Você não vai apanhar Táxi andando Com a mulher não Só os homens Que fazem o táxi Então Não digo que pode não existir Mas você não vai encontrar É uma coisa rara Ver as mulheres Conduzindo táxi Caminhão Mas no Brasil É comum isso Então é normal Que seja mesmo Um táxi aí E a mulher Esteja conduzindo E ela é uma heroína Gente Ela cuida do meu pai De um jeito E eu sinto Que tenho também Que cuidar dela Por isso A gente depois daqui Fomos fazer Outras coisas Tive que levar Minha mãe no dentista Porque Ela estava com dor Sensações desconfortáveis E graças a Deus A gente está sendo atendida Maravilhosamente Ela especificamente Pelo Dr. Elton Um profissional Muito querido Muito atencioso Ele está colocando Todos os seus esforços E carinho Para atender ela Com a melhor atenção possível E que ela se sinta bem Minha mãe ficou admirada Com a clínica Tirando foto Pedindo permissão Para o doutor Ai doutor Que legal Como tem as ferramentas Recursos Que clínica bonita Que atendimento maravilhoso Desde que entramos Na clínica Ela ficou Mara Gente Que benção Então significa Que o Brasil Está a ajudar Muita gente Está a facilitar A vida De muita gente Ai 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 Alguns brasileiros Costumam falar assim Vocês não sabem Nada do Brasil No Brasil Não é tudo isso Que não é só boa coisa Claro que não é só boa coisa Mas quando a gente vê Uma coisa dessa A gente fica feliz Por saber que é o Brasil Que está facilitando Ela está no Brasil Hoje com uma vida melhor Que a que tinha em Cuba Então por que não ficar feliz Por que não agradecer o Brasil Claro que o Brasil Pode ter os seus problemas Tem Que nem outros países Mas se ajuda Bastante pessoas Se o povo é Simples Carismático Isso já é muito gratificante Para nós Eu fico muito feliz mesmo Ela estava com uma dor Gente Dente É uma dor incrível Eu já tive dor Num dente Que acabei tirando Porque aqui Para tratar o dente Nas clínicas Nos hospitais normais Não Falam que tratam Mas você Aqui lá Nunca vai ser atendido Não é algo Que é fácil De ter atendimento Então você precisa Ir à clínica Então a clínica Também Você precisa ter Valores muito altos Para organizar Arrumar Sei que está furado E o meu dente Estava furado Então Tive que tirar Fui tirar no hospital Mesmo Porque tirar o dente Aqui é gratuito Pode tirar Quantos você quiser Vai Não vai pagar nada E acredita Que tem muita gente Que só vive tirando o dente Sente uma dorzinha Ah vou tirar Porque não tem condições Para ir a uma clínica Fazer todo o procedimento Todo o tratamento Do dente No hospital É uma coisa Que eles não tem Nada a ver com isso Então Veja só o Brasil Claro que ela falou Que aqui é uma clínica Mas se calhar Não esteja muito caro Não sei Mas Fico feliz Porque talvez Em Cuba Impossível A pessoa entrar Numa clínica Que nem aqui A clínica É muito cara Muito caríssima Mesmo Se você ter um salário mínimo Nem adianta Aproximar A uma clínica Então Fico muito feliz Por eles estarem aqui E vivenciando uma vida melhor Que na Cuba Uma vilhada Então neste vídeo Estou tentando responder As tantas perguntas Que me deixa Lu Faz isso Faz aquilo Gente A gente vai fazendo Aos poucos Na medida do possível Eu como já falei Eu estou trabalhando Bastante Para poder ter Eles comigo Para dar atenção Que eles precisam Eu dou graças a Deus Que muitos amigos Têm me ajudado Têm me orientado Têm me falado Lu Faz isso E se não fosse Pela ajuda Do meu noivo Nada disso Seria possível Porque ele tem sido O meu suporte É um pilar Muito importante Com tudo isso Tem pessoas Que têm me atendido E não têm me cobrado Nada Eu recebi Até doações De roupa Para eles Porque Enquanto tem tanto frio E a roupa de frio Deles É um pouco fraquinha Então Vários amigos Juntaram Se juntaram E doaram Roupa de inverno E eu agradeço muito Muitos exames E recebi descontos Importantes Que eu estou conseguindo Fazer mais coisas Graças a isso Né gente Os remédios que usam Meu pai A maioria São remédios caros Porque ele passa Muita dor A parte da alimentação Tem ajudado Bastante Porque Meu pai Precisa ter Uma dieta Específica E no meu país Ele não tinha Acesso aos alimentos Apropriados Não tinha acesso Ao remédio A gente tinha que Procurar Alguém que levasse Lá Para Cuba Porque lá Não tem remédios Então Você encontra remédios São muito caros Porque como são Tão poucos E tem tanta demanda A menina Sendo muito caro Então Graças a Deus O fato de eles Estarem aqui no Brasil Facilitou bastante coisa Porque pra mim É muito mais fácil Ter eles Aqui comigo Cuidar deles Aqui de perto A gente está Muito feliz Graças a Deus Por tudo que tem acontecido Espero que vocês tenham compreendido Que vocês Conseguem acompanhar Essa evolução Mas dentro de tudo A gente está bem A gente está feliz Eles estão conhecendo Coisas novas Experimentando coisas novas Eles estão sentindo Muito bem Deu para entender Meus queridos Conseguiram Gente É muita felicidade Veja só Até descontos Eles estão tendo Aqui não há Essa coisa De entrar na clínica Ter desconto Que é isso Desconto aqui Aqui Eles já sabem Que se você não tem Pode ir Que vão vir Os clientes Que tem condições Para pagar Então é muito complicado Entender Que alguns países Estão numa situação E o Brasil Está assim Desse jeito Claro Não é um mundo Não é Como é que eu posso explicar Não é Um mundo melhor Mas pelo menos Algumas coisas Vale a pena Então Por que a gente não pode Se ela veio As pessoas também Que vierem Vão sempre ficar felizes Pelo Brasil Eu tenho a máxima certeza Compreender Essa cubana Eu sempre recomendo Vídeos do canal Aqui na descrição Ou em algum lugar Da tela Você pode clicar Para conhecer um pouco mais Da nossa história Como que eu cheguei No Brasil Como meus pais Chegaram no Brasil Se eu sou do vídeo Não esqueça De se inscrever Deixar o like Ativar as notificações Para que o YouTube Lembre para você Quando que eu posso Viver Gente é isso aí Não esqueça De se inscrever Se você não conhece Ela Bora conhecer Ela é uma cubana Está no Brasil E gente Está aí Vivendo algo Que não vivia Em Cuba Vocês sabem Cuba é uma situação Também complicada Muito mesmo complicada E é isso aí Para quem não conhece Eu chamei o Nis Amo o Brasil E gente Não que o Brasil Seja perfeito Mas é um país Que tem muita coisa Comparado aos outros países E gente O atendimento do Brasil Meu Deus Que povo Incrível Ele é isso aí Então Tchau tchau Até a próxima Você pode estar Acompanhando o resto dos vídeos Tá gente Espero que tenham gostado Compartilhem E a gente se vê No próximo vídeo Mando Beijos tropicais E caribenhos E tchau Tchau